Foi o Sporting a 7 minutos do final, na sequência deste lance. Um trabalho excepcional de Balakov no flanco esquerdo, aqui a oferecer de bandeja o tento a Juskoviak. O melhor marcador do Torneio Olímpico da Barcelona não se fez rogado e colocou o Sporting em vantagem por duas bolas ou uma. Era vantagem lógica para a melhor equipa em Zurique e assinala-se mais uma vez a excelente execução de Balakov a fazer quase tudo. Depois, Juskoviak fez o resto. O Sporting garantia assim uma vitória extremamente...